Maratona da Solidariedade. Vamos juntos fazer o bem mais uma vez e assim a gente dá aquele pontapé inicial para mais uma edição dessa tradicional campanha de décadas do Grupo ND. Inclusive já tem pontos de coleta espalhados em todo o oeste. Dom Jovan Petri vai trazer os detalhes, já tem ali ó. Vamos juntos fazer o bem. Maratona da Solidariedade, aonde você está e conta pra gente. Pois é Eduardo, nós estamos aqui no Doutor Top, que é uma das parceiras da NDTV, nesta campanha. E campanha que você já pode fazer a doação, Doutor Top, aqui onde nós estamos. Este é um dos pontos aqui na Sete de Setembro. E aqui nós temos a Sil, que a gente já conhece através desses trabalhos realizados entre o trabalho que ela faz também na NDTV, mas também está aqui a Associação Ação Social da Diocese, aqui de Chapecó, através da Casa de Acolhido João Piltz. E justamente isso, vamos juntos fazer o bem. Está aqui então a Eloá Mota, que é psicóloga. Bom, Eloá, esse é um ponto importante, né? Que as pessoas também possam colaborar, principalmente nessa chegada de fim de ano, onde muita gente precisa desse auxílio. Tudo bem? Com certeza. A gente agradece sempre ao Grupo ND pela divulgação do nosso trabalho. Não só o nosso trabalho, mas de todos esses trabalhos sociais, né? E com a divulgação, pra nós é muito importante, porque muitos ainda não conhecem o trabalho que a Casa de Acolhida faz, né? Então a gente só tem a agradecer vocês. A gente conversava, Eduardo, antes de nós entrarmos no ar, há poucos dias nós tivemos aquela promoção das pizzas, foi muito bem, ou seja, arrecadaram um valor considerável até pra continuidade desse trabalho da Casa. Graças a Deus. O pessoal de Chapecó geralmente é bem participativo, geralmente nos ajudam nas nossas necessidades. A gente só tem a agradecer pela sociedade de Chapecó, que sempre se mostra, assim, muito solidário. Não só com a gente, como com os outros projetos também. Vou falar agora com a Sil Sil. Mais uma vez, a gente parceira, nós somos parceiros, vocês também fazem um trabalho importantíssimo aqui pra cidade de Chapecó. Hoje, me fala um pouquinho das necessidades da Casa. Claro que são dezenas de famílias que são atendidas, mas quais são as principais necessidades e que as pessoas nesta maratona podem auxiliar? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento, né? Então, as necessidades são inúmeras, ainda mais agora com as tragédias que vieram acontecendo. O projeto social Asfrec sempre busca auxiliar também, né? Neste momento. E a maior dificuldade é a questão ali do alimento, a questão de fralda geriátrica, que a gente tem bastante necessidade ali também. E, como a nossa colega falou, a importância de vocês, da NDTV, da iniciativa que vocês têm de fazer essa ação social, né? Que são inúmeras ações sociais que vocês fazem. Então, pra quem tá ali direcionando um projeto social, sente a importância disso. Por quê? Porque as pessoas assistindo, vendo as necessidades, vendo qual que são as dificuldades, possam estar auxiliando, possam estar ajudando, né? E também, claro, nos motivando a não desanimar e nem desistir jamais. Então, como ela comentou, muito bem colocado, o povo chapecoense tem sido, assim, de extrema solidariedade. Então, a gente tá, assim, super e super orgulhoso de ser chapecoense. Tá certo. Bom, você percebeu aí de casa, né, Eduardo? Que são várias frentes trabalhando em um só objetivo, auxiliar e ajudar o próximo. Então, está aqui. Pra não dizer que não tem nada, a gente já tem aqui sacolas aqui dentro. E é só chegar aqui no Doutor Top, colocar a sua doação aqui nesta caixa e fazer o bem, sem olhar a quem, até porque nós, como a Sil falou, a Eloá falou agora há pouco, há muita gente precisa, principalmente por conta das chuvas que nós tivemos na última semana. Espero que não aconteçam nessa intensidade toda, mas ajudar ela é um ato importante, é um ato de solidariedade, importante que você também colabore nesse sentido. Eduardo, volto contigo no estúdio. Valeu, obrigado, Luan Gilvão, obrigado às convidadas. É ser caridoso, né? Entidades beneficiadas deste ano serão as FREC, a Associação de Fraternidade Ecumênica, e a Casa de Acolhida João Piltz. Duas entidades que têm história no município, e a cada ano mais famílias são apoiadas, inclusive com muitos outros projetos sociais e muitas outras ações sociais, além da questão do alimento da Maratona da Solidariedade. Reforçar. Então, você quer saber aonde tem ponto de coleta mais pertinho de você? Acesse aqui, ó, portal campeão ndmais.com.br, Maratona da Solidariedade, vamos juntos fazer o bem. Olha, começou mais uma edição da Maratona da Solidariedade, a campanha tem o intuito de arrecadar alimentos para famílias em dificuldades. Confira abaixo pontos de coleta na sua cidade. Vai clicar no oeste aqui, clicou no oeste, você veja que já abre sequência aqui, é de pontos de coleta, aonde você vai conferir em detalhe todo o endereço de cada um dos locais, aonde você pode fazer a sua doação. E você pode nos visitar aqui na ND também, é fazer a sua doação. É, você pode subir a nossa formosa Rua 7 de Setembro, né, Roberto Bortolanza, no bairro Presidente Mendes e deixar a sua doação aqui na nossa recepção em horário comercial. Serás muito bem-vindo aqui junto ao Grupo ND, a sede aí é do nosso Balanço Geral.